Vou trocar um pouco a parede aqui Tentar aproximar o máximo que eu puder aqui Vai ficar lá a famosa folhinha de papel Um milímetro mais ou menos Olha lá Agora vou colocar a régua de nível Só para quem... Ah, mas o promo não existe mais Para trabalhar com a régua de nível Vou conferir aqui da parede do nosso amigo Olha lá Olha lá a bolinha do nível Exatamente no eixo Bem alinhada Com o promo com o nível depende da sua habilidade Essa régua de nível aqui Apropriada para esse tipo de serviço Tá O nível... Ela pode ser usada assim também Vou virar aqui Olha lá Também pode ser usada assim Na horizontal Bate também Finalizando aqui ó Nosso vídeo Tá bom? Tchau 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 Tchau